Existe o vendedor secreto que poucos conhecem aqui no Bloxfruits, eu tô falando do vendedor avançado que pode vender frutas muito boas ou frutas muito ruins. E hoje eu vou simplesmente derrotar todos os bosses com a fruta do vendedor secreto. E esse vendedor secreto aparece de vez em quando numa ilha secreta que só você pode gerar andando com um barco pelo mar. E quando você conseguir gerar essa ilha, essa ilha tem uma névoa que você não consegue ver direito. E lá dentro tem esse vendedor secreto. E nele você pode encontrar frutas muito caras ou muito baratas. Será que teremos sorte? É o que nós vamos descobrir. Tá dizendo que você foge de mim? É cara. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Bom, vamos lá. Então a gente precisa escolher um desses daqui. E cara, não tem leoparde, cordas, light e é isso. Acho que é isso, mano. Beleza, então. Se é o que você tá mandando, meu querido vendedor de frutas, é o que nós... É o que nós teremos. Então vamos lá. Comprar a string. Comprado. E é isso. Ela realmente é mais cara. Já que é missão dada, é missão cumprida. O primeiro boss que a gente vai ter que derrotar aqui é o nosso querido... É... Eu até esqueci o nome dele. Eita. É o nosso Stone. Isso. Então já vamos começar a brigar aqui com ele já, mano. E vamos aproveitar que a... Nossa, eu até esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Ai, eu esqueci. String. Isso. Ela é muito forte, mano. Ainda mais que eu tenho uma despejada. Então ela me ajuda mais ainda. Tipo, o dano dela é absurdamente absurdo. Esse daqui, se a gente segura, a área que ele dá, tipo... Vocês podem ver que a bola é bem maior. Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês agora. Prestem bem atenção. Eu vou clicar só uma vez, ó. Bem rápido. Olha o dano que dá. Tipo, é quase nada. Então vocês vão ver quando for o dano segurando a habilidade, mano. Aí o negócio vai ser mais louco. Esse aqui também é forte, hein? Ó. Agora vamos segurando. Ó pra vocês ver o tamanho da bola. Não, é gigantesco, cara. A String é uma das frutas aí muito boa. E querendo ou não, eu tive sorte, né, vó? Eu tive muita sorte. Então, vamos embora. Eu nem me preocupo com você, ó, queridíssimo. Dá dano voando? Toma. 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 Não dá pra dar dano voando, não. Tem clique? Não. Não teve clique na atualização, então é isso. Bom. Stone. Tu foi amassado, hein, parça. Ó. Ih, rapaz. Vamos finalizar agora. É isso. Stonezinho, bye bye. O próximo vai ser você. Vem cá. Tome ele. Então, ó. Boa Hancock. Você já vai levar. Nossa senhora. Onde ela foi parar? Tome ele. Nossa, mano. Ó, um ataque desse sugar, 7, 9k de dano, mano. Eu acho que é o ataque mais forte que tem do Blox Fluid. Será, mano? Agora que eu tô na dúvida. Será que esse é o ataque mais forte que existe? Acho que deve ser, hein, mano. Olha, se não for, é um dos mais fortes e machuca, hein. Só demora um cadinho, né, pra voltar as coisas. Tipo, um cadinho bastante. Olha aí. Eita, pega. Sai fora, filho. Vamos lá. Vamos embora. Ai, ela cancelou esse. Esse ela não podia cancelar, mano. Por que ela não podia cancelar esse? Porque esse é o que dá mais dano, né, velho? Opa, desviei na braboleta. Já tomo ele fogo. Ah. Cara, eu realmente tive muita sorte de ter conseguido pegar essa fruta, velho. Tipo, eu já tinha esquecido o quão forte é... Ai, de novo, mano. De quão forte é string, cara. Nossa, eu tirei do meu próprio ataque. Cara, calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô desfocando aqui. Tô fazendo tudo da pior forma possível. Aí, já tomo ele. Desviei aqui. Vamos jogar pra longe. Beleza. Ela vai usar alguma coisinha, então usa esse aqui. Tranquilo. Agora vamos finalizar. Não, finalizar ainda não, mano. Ainda falta muito pra tirar dela. Não. Ah, sai fora? Nossa, machucou, hein? Machucou, machucou. Hancockzinha. Não vai ser hoje não, hein? Já era, meu parceiro. Uma pauzinha pra derrotar os piratas e eu conseguir uma fruta da ressurreição. E, mano, ficou um dos piratas aqui tentando derrotar o Nicolas ali, velho. What? Mais tchau pra você, amigo. É aquilo, Admiral. Agora é você. Então, ó, já vai, já vai se preparando aí que tá alugado aqui germainzinho baixo. Então, ó, esse aqui é um dos bosses mais fáceis, na minha opinião, mano. Ela chega, vamos dizer assim, até dá dó, mano. Ó, vou voar aqui, ó. Ai, ai, me pegou. Nossa senhora, muito bom, mano. Muito bom. Essa fruta, ela é sensacional, velho. Ela é maravilhenda. Olha que coisa mais deliciosa, mano. Nossa, não tem o que reclamar dessa fruta, velho. O dano que ela lança é pra nós, mano. É muito absurdo, velho. Muito absurdo. Vou esperar dar um tempinho ali. Ah, não! Maldita! Ah, cara, eu não acredito nisso, velho. Não acredito nisso, mano. As habilidades da string, eu já tô começando a perceber isso. O que é complicado nelas é o tempo que elas demoram pra ser ativadas. Então, tipo assim, ó. O X demora muito tempo pra você ativar. E elas demoram muito tempo pra voltar. É uma fruta que dá bastante dano? É. Mas, cara, o tempo que demora pra voltar... Meu amigo não tá escrito. Deixa eu ver se o dano ali... Eu acho que o dano praticamente... Ai, mano. É, eu tinha errado também. Não ia mudar em muita coisa. Olha isso. Tipo, olha o tempo que eu fico agora esperando pra poder fazer alguma coisa. Então, já toma ali, já. Ó. Ah, moleque. Aqui não tem tempo ruim, não, velho. Nossa, eu queria fazer alguma coisa com tu, hein? Queria fazer a maldade pura. Mas não dá, não. Ah, não. Já sei o que eu vou fazer. Toma, ali. É só tá alugada, papai. É isso. Nossa, agora... Acho que agora vingou, hein, mano? Agora acertou um combo legal. Se eu tivesse feito o meu X mais rápido, eu tenho que fazer o teste pra ver se, tipo, realmente compensa eu fazer um círculo tão grande. Porque, às vezes, nem compensa, né, mano? Tipo, ó. Tá dando 3.700 com o círculo grandão. Mano, mesma coisa, velho. Mesma coisa. Então, eu não vou ficar segurando mais, não, velho. Tipo, eu tô fazendo isso e eu só tô perdendo tempo, ó. Acertou o combo, mano. Nossa! Nossa senhora! Tchau, tchau! Elefante! Tu achou que tu escaparia do meu combo, né, meu parceiro? Não, não. Hoje não vai rolar, não. Então, ó. Já chega mandando já ele pra outro lugar. Sem ser aqui. E vamos embora. Ai, ai! Ai, ai! Você é muito malvado, Tomy! Mano, eu tô gostando demais de usar string, velho. Você tá doido, parça. Você é muito god, mano. Ó! Da onde que eu vou reclamar de usar uma fruta dessa, mano? Você tá doido, velho? Eu até voo! Cara, esse voo dela é sensacional, mano. Eu não vejo a hora de poder ver o pessoal amigo usando ela. Meu Deus do céu! Só vamos. Cara, não tem como escapar dessa burasca, né, mano? Ele vai me acertar agora. Beleza, tá mech. Tá mechzinho, cara. Mano, não tem como, velho. Não tem como a string é... Ai, 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 brincou, hein, o elefantezão. Cara, ele pega. Mesmo assim, cara, não tem como esquivar dessa virilidade dele. Tem pra eu fazer só aceitar. Vamos embora. Vamos lá. Ah, não, mano. Na hora que eu usei a parada, velho. Ih, rapaz. Vacilei. Achei que ele ia ir pra ali. Não foi, não. Bicho safrado. Chega mais. Oxi. Sim, bora. Cara, e pega, hein, velho. Nossa, essa habilidade. O bom dessa daqui, ó, que deixa ele... Tipo, é um stun diferente, né, mano? Tipo, ela não deixa... O cara, tipo, continua andando, mas ele não me acerta. Sei lá, é um negócio meio louco. Nossa, agora tomou o combástico. Ih, elefante foi pro brejo. Você já é uma pedra no meu sapato, hein? Esse daqui já é um cara que... Que assombra meus sonhos, que me dá pesadelo. Nada mais, nada menos do que ele, né, mano? O Beautiful. O cara das duas vidas, né? Aquele que acaba incomodando muita gente. Mas beleza, né? Acho que com a string hoje não vai ter pra ele não, hein, mano? Acho que... Acho que hoje não vai ter pra tu não, hein? Não quero tu vindo dando esses daninhas aí pra cima de mim, não. Quero ver ele bem de boinha, tipo, quietinho na dele, porque hoje quem manda é nóis. Ó, já vem pra cá. Hum, molequinho. Nossa, com bem bonito, hein? 20k de dano ali. Foi, foi, foi da hora, hein? É, o ruim é que ele, tipo, não dá pra usar as habilidades, né? Porque, tipo assim, se eu usasse as habilidades do estilo de luta, seria bem mais fácil, né? Mas a gente aqui é hardcore. Nossa, se tivesse um clique, ó. Play, 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 play. Aí a história seria nova. Vambora. Já vamo... Ih, acabou. Caramba, 25 mil, acho que foi o combo mais forte que eu fiz até agora, hein? E até agora não perdemos nada de vida, não. Esse, nesse primeiro estágio dele, ele é um coitado, né, mano? O Beautiful é um... É um ver ninguém, né, mano? Ele já podia já chegar no outro dele, né? Chegou. Agora que o bicho... Que o bicho vira... Sei lá, mano. Não sei nem o que falar. O pior é que eu nem sei quem é ele em One Piece, né, mano? Já vou sair de perto. Bom, que esse daqui segura ele, eu posso ficar correndo. Cara, acho que a String vai ser muito boa pra derrotar ele, hein? Porque é aquele famoso bate e corre, bate e corre. Esse aqui dá uma travadinha, ó. Ele vai usar algum ataque em mim agora, beleza. E daí eu posso usar o V, que o V dá uma segurada. E, ó, já joga o X aqui. E, ó, os cortes... Vral! Esse daqui, ele pode até chegar perto de mim, mas não... Nossa Senhora! Tá? Cara, ainda não chegamos na metade da vida dele. Mas tá beleza, tá beleza. A gente aqui não arreda o pé, não. Nossa, achei que ele ia me atacar. Beleza, mano. Tá a Mech. Que tá a Mech usada. Ô, 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 beautiful. Hoje eu acordei diferente, cara. Hoje você não tá aqui pra... Hoje você não tá aqui pra me derrotar, não. Ah, esquece, esquece. Eita, pega. Tá, voltou. Nossa. Ai, machucou, hein, parça. Vamos continuar. Ai! Calma. Nossa, usei o negócio errado. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Quem tem... Tem medo, mas não tem vergonha. Isso daí, mano. Hum, pegou, hein. Hum, pegou, hein. Se eu achei que ele ia me atacar Vambora Ih moleque Já foi Falta você A mais poderosa de todas Então a gente já vai começar daqueles piques né O Big Mom Você sabe que aqui a nossa rivalidade já Já ficou no passado né Porque aqui é só amasso Papai é só não amasso Só arrega Ih rapaz Já errou o Big Mom Já foi minha filha Nossa mano 27 mil de dano Só arrancou aquilo de Tipo da quantidade da vida dela mano Aí é rico eu não chorar né Aí é rico eu não chorar hein mano Só isso Big Mom Tá de sacanagem Deixa eu ir aqui atrás de você Ai Fui querer brincar me lasquei Oh meu Deus do céu Minha filha Vamos embora Vamos lá ó Já é fogo Já é tudo Já é Olha Mano Eu queria entender Quanto será que a Big Mom Se eu arranquei Já deve ter arrancado mais uns 20 Ela deve ter uns 250 mil de vida Cara não sei Eu sei que uma Mano Que essa fruta dá muito dano Isso eu sei Se tem uma coisa que eu Pude experimentar com ela É o dano que ela dá Véi Ó E essa habilidade aqui É um estouro hein mano No Ai não dá mais pra Continuar o combo mano Eu queria continuar o combo Mas as habilidades não voltam a tempo Tá lá 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 Cara Eu dibro muito isso Big Mom Dá nem pro cheiro Parça Nossa 27 mil É Eu não vou conseguir passar Eu queria tentar até fazer um combo Mais da hora Mas Não Não vai passar mano Lá 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 A Big Mom É muito fraca Errou Ai ai mano Ai ai O último boyzinho aqui Já vai de valar daqui a pouco Porque nós é zica Eita Ah Deu pra eu ainda continuar o combo mano Ah Ela me deixou queimando Esse Esse queimar aqui Já não é muito god não Véi Debrou pra cá Pra lá Pra cá Meu filho Você não pega eu não Beleza Usa a habilidade do V Que não tem como Já joga aqui Prisão Nossa mano É muito dano Não não A Big Mom Deve ter uns 300 mil de vida Véi Papo reto Mano Papo reto demais Nossa mano Não acaba a vida dela Ô minha filha Você não Você não Não tem horário Pra descansar não Tá na hora de dormir não Vamos lá Como é que ela Como é que ela E rapaz Como é que eu vou Eu tenho que ser por aqui Beleza Tá Eu acho que aqui já foi Acho que aqui já foi Nossa Não Se ela não tivesse usado Essa habilidade Eu acho que já tinha ido Acho que Big Mom Já tinha ido pro caneco Big Mom Me desculpa Nada contra você Mas é que Missão dada É missão cumprida Então ó Finalizando o X Daqueles piques Aqui meu filho Não tem falha Não tem falha Não tem falha Obrigado.